E por falar em comerciantes, é o que eu estou falando, muitos podem trabalhar da maneira de delivery, fazer a entrega. E a nossa repórter, a Daiane Oliveira, ela conversou com uma comerciante para saber como tem sido essa adaptação. Vamos acompanhar. Agora com as novas medidas e mais rígidas com este decreto do governo estadual que os municípios precisarão cumprir, aqui em Três Lagoas não é diferente e eu estou aqui com a Carla de Souza, ela que é proprietária de um estabelecimento aqui em Três Lagoas e ela também, assim como outros tantos, precisará se reinventar na modalidade delivery, que não é um hábito costumeiro aqui do estabelecimento. Vamos conversar com ela agora. Carla, muito obrigada por nos receber, por conceder essa entrevista. Conta pra gente, agora com essas novas medidas, vocês também precisarão se readequar e começar a fazer o delivery. Sim, a partir de amanhã a gente vai iniciar o delivery das 14 horas às 22h30. É mais uma tentativa mesmo para ganhar menos, mas ainda continuar ganhando para ver se a gente consegue manter. Aqui na Pastelaria é oito funcionários, então é oito famílias, né? E, em decorrer disso, vamos ter que nos reinventar mesmo. Você usou bem a palavra, é bem isso mesmo. E o importante é que não é um hábito, vocês não trabalham com delivery, é diretamente as pessoas, os consumidores, vindo até o estabelecimento e sentando aqui. Como isso não vai poder acontecer, vocês agora tiveram que adotar essa medida. Isso. Nós não temos o hábito do delivery, com exceção do ano passado, que nós realmente tentamos, aí por volta de dois meses, mais ou menos, mas o feedback não foi muito legal em relação à entrega, o tempo da entrega. Então, o que eu decidi? Nós vamos colocar mais entregadores para tentar minimizar a nossa falha do ano passado para estar garantindo a venda e a qualidade, que isso é muito importante. Não é só vender, tem que vender e ter a qualidade, aquela mesma qualidade do pastel que vem aqui no balcão. Porque quando ele vai na caixa, ele já não é a mesma, não é igual uma pizza. Mas nós estamos aí, todo mundo, focado nisso para qualidade e venda andar de mãos dadas. Você comentou que o ano passado vocês tentaram e não deu certo justamente por conta da entrega. Este ano, como você já disse, adotaram aí novas medidas, novas estruturas para poder atender melhor este cliente. Qual é a expectativa? Olha, a minha expectativa, na verdade, de coração, é não fechar. Se eu vender 10%, 20%, 30%, 50%, eu já vou me dar como vencida. Porque pelo menos vai dar para tirar o gasto fixo do aluguel e junta um pouquinho aqui e faz um pouquinho ali para eu conseguir honrar o salário dos funcionários. A expectativa, na verdade, a gente sempre quer que não caia. Mas hoje, eu quero que pelo menos continue, pelo menos que não precise fechar as portas. Certo, Carla. E vocês tiveram que estudar isso imediatamente, de ontem para hoje? Ou vocês já pensavam nessas situações, se de repente a pandemia piorasse, como aconteceu, como vem acontecendo? Ou foi de imediato? Passei a madrugada em claro. Não desesperada, chorando, porque eu acredito muito em Deus. Eu acho que Deus realmente está olhando por nós de uma certa maneira. É que até na crise Ele está olhando por nós. Mas o meu desespero é, meu Deus, me dá sabedoria para me tomar a decisão correta amanhã. Então, não me deixe desesperar, não me deixe chorar, não me deixe entrar em pânico. Porque se eu cair atrás da gente, que é dono, é 30 famílias ao todo. Porque tem a parcelaria Massas Maria, tem a fábrica Massas Maria e tem a feira, a barraca Massas Maria, que é onde tudo começou. Então, assim, essa noite foi muito decisiva para mim, realmente. Não cair em desespero e tomar a decisão que vai nos levar, pelo menos, a não precisar fechar. Carla, muito obrigada pela sua entrevista, por falar com a nossa equipe. Nós desejamos sucesso à Carla e a tantos outros empresários e microempresários que precisarão se reinventar neste momento, porque nós vivemos duas crises. A crise de saúde e a crise econômica. Obrigada. Obrigada.